Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Minha gratidão a todos vocês. Quero fazer um projeto hoje junto com vocês, de um guardanapo, tá, pessoal? Aqui nós vamos fazer junto esse guardanapo, tá? Eu não vou fazer bainha normal, como é feito, pra fazer crochê, não. Eu não vou fazer crochê nesse guardanapo, não. Eu trouxe ele aqui, ele é do... O tecido dele é um linhão, no caso, é o cânhamo grosso, que se chama, mas ele é como se fosse um tecido de linho grosso, tá? E eu vou fazer a bainha dele com tricoline, com tiras de tricoline, tá? Então, eu trouxe aqui quatro tiras, tá? Ó, e eu cortei elas um pouquinho maior, deixando sobrar em todas as pontinhas, tá? E aí, a largura delas tem cinco centímetros na largura, tá? E aí, nós vamos fazer ele costurando pelo avesso e trazendo pro lado direito. Cada uma, cada lado, tá? Então, eu vou deixar as minhas tirinhas aqui do lado, tá? E aí, nós vamos começar colocando pelo lado avesso a primeira tira, tá? Então, aqui, pra mim, esse vai ser o lado avesso, tá? A primeira tira aqui, não precisa dobrar em nenhuma das pontas o restante, mas as próximas teria que ser dobrado assim, tá? Então, aqui, nós vamos começar colocando essa primeira aqui, tá? Gente, é bem fácil, é como se fosse um viés, só, porém, não é um viés encontrado, né? É feito em casa com tricoline, tá? Eu vou fazer aqui uma rematezinha, tá? Ó, e aqui eu estou prendendo ela com essa postura, ó. Agora, chegado no final, eu vou fazer também uma remate, tá? Aqui eu corto, trago pro lado direito, faço isso daqui, tá? Olha aí. E vou dobrar uma parte aqui, ó. Tá? E vou trazer aqui, tá? Tá? E vou passar a minha costura. Também vou fazer um arrematezinho, mas não tem necessidade, tá? Aqui eu vou tirar esses pedacinhos de linha, pra trazer pra cá, ó, e fazer a minha costura aqui, ó. Tá? É bem fácil de fazer, não se preocupe, dá certinho, tá? Olha aí, ó. Vou trazer vocês mais pra máquina. Tá? Feito até aqui, vamos cortar os fiozinhos ali, ó. Aqui, desse lado, ficou um viésinho, tá? Agora aqui, gente, nós vamos refilar essas sobras, ó. Tá? Aí, agora, a gente vem e faz no outro lado, tá? Pega mais uma aqui. E traz aqui, ó. Uma arrematezinha, que não faz mal pra ninguém, né? É muito bom, tá? Olha aí. E vamos prendendo. Esse lado, ele é um pouquinho menor, então, vai sobrar muito. Eu vou tirar uma parte que vai sobrar aqui, ó. Um pouco, é bom deixar. Porque nós podemos virar. Eu não virei antes, agora eu vou tirar fora, pra poder virar, ó. Então, eu vou virar aqui, vou trazer de volta aqui na máquina, e vou continuar costurando. Fiz o meu arremate, tiro aqui da máquina. Agora, eu tiro ele pra cá, olha aqui, ó. Faço isso daqui. E trago pro lado direito, olha aí. Dobro o meu tanto que eu quero dobrar. Tá? E venho aqui, ó. Deixando mais ou menos, o mesmo tanto que eu deixei nesse lado. Tá? Olha aí. Olha aí. Olha só que lindinho que isso vai ficar, gente. Um pouquinho de cuidado, dá certinho, tá? Só um pouquinho de cuidado e já vai dar certinho. Olha aí. Feito isso daqui, a gente vai agora refilar essa sobra. E a gente vai também tirar os fiozinhos, tá? E viemos novamente pelo lado avesso, tá? Olha aqui. Idêntico, idêntico. Vamos pegar outra tirinha. E vamos colocar. E vamos colocar. Hoje vai ter... Hoje vai ter leitura dos nomezinhos, das meninas que deixam o seu nome lá nos comentários, tá? Os que não deixam também são abraçados por mim. Mas, se quiserem deixar, podem deixar, tá? Aqui no finalzinho, quando já tem aqui, vocês dobram o restante ali pra dentro, tá? Aí, fica um acabamento bem mais bonito. E a gente tira ele, ó. Beleza. Traz ele pra cá, tá? Olha aqui, ó. Traz ele pra cá. Dobra pra cá. E vem e dobra aqui, ó. Trazendo ele pra cá. Fazendo, deixando o mesmo tanto. E deixamos aqui, aqui também, tá? Com um arremate. Tá? Olha que lindo que vai ficar esse guardanapo. Aqui, a gente tira também os fiozinhos. Tá? E vamos agora, tem que dobrar dos dois ladinhos. Então, nós temos que dobrar lá, quando nós vamos começar. Ó, aqui também, ó. Tem que sobrar pra dobrar. E aqui também, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó. Vamos dobrar ele aqui, ó. Tá? Direitinho ali, ó. Abraçamos ele e dobramos. Com um arremate, ó. E vamos vir costurando. Aqui, agora, eu tinha que ter dobrado antes. Mas, vou dobrar agora, ó. Você sabe que dá certo. Então, pode fazer a mesma coisa que eu, que não tem problema. Vai dar certo igual. Aqui, com um arremate. Agora, aqui, a gente tira. Corta os fios. Daí, fica limpinha a peça. Tá? Puxa ele pra cá, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter ele virado ao contrário. Então, nós vamos tirar ele. Então, eu tinha que ter virado lá do avesso. Eu achei que tava no avesso. Mas, não tem problema. Nós vamos... Nós vamos atirar ele. Tirar junto com vocês, pra vocês verem como é que se faz. Tá? O prof também erra. O prof também erra. Ficar despercebido, já dá isso. Mas, não é coisas que não tem solução, né, pessoal? Sempre tem solução. Mas, é bom, às vezes, até que a prof erra. Pra vocês verem que tem como consertar quando vocês errarem. Tá, pessoal? Não se preocupem. Isso é o de menos, tá? Olha aí. Estamos quase chegando. Vamos pegar aqui agora. A gente fez um arremate. Então, fica vários pontinhos pra serem abertos. Ó, mas funciona. Não é difícil. Tá? Olha aí. A gente tem... Esse é o lado direito. Então, nós temos que virar o avesso pra nós fazer, tá? Então, a gente vai virar aqui o avesso e vai fazer, ó. Tá? Olha aí. Tirar os fios da linha que a gente abriu. Aqui, a gente vai, então, abraçar, ó. E vamos trazer aqui na massa. Aqui, pessoal, eu não abracei. Outra vez também não. Eu sempre tô esquecendo. Mas, olha aqui, ó. Tem como fazer, ó. Olha aí. Tirar esses fiozinhos. Olha aí, gente. Que lindo. Isso vai ficar maravilhoso. Parece até ser dupla face. Tão bonito que ele tá. Aqui, agora, eu trouxe pra cá. Eu vou dobrar um tanto, ó. Como eu fiz com os outros. Olha aí, ó. E vou costurar. E vou costurar. Dobrar bem essa parte ali, pra ela não sobrar maior. Pra ela dar bem certinho aqui, tá, pessoal? E agora, eu vou botar até ali, ó. E vou fazer um cantinho aqui, ó. Tá? Aqui, eu corto. E eu venho fazer um cantinho nesse outro lado aqui também, ó. E esse cantinho, a gente só consegue fazer depois disso pronto, tá? Tá? Ah, olha aqui, ó. Agora, eu corto aqui. Corto aquela outra linha que a gente não tinha cortado. E daí, tudo dá certinho. Não se assuste, que a minha máquina, ela tá... Fazendo um barulho... Bem estranho. Beleza, pessoal. Olha só. Aqui também tem esse pra cortar, ó. Que a gente começou a costura. Olha, mas olha a lindeza desse guardanapo, pessoal. Vou trazer vocês aqui, ó. Olha a lindeza desse guardanapo, gente. Olha só. Aqui, pra quem quer colocar alguma outra coisa aqui, pode levar e fazer uma pintura. Pode fazer uma pliquezinha num cantinho. Mas, na verdade, ele está maravilhoso. E se quiser usar como um americano, um insuflado... Beleza. Pois ele dá também. Por quê? Porque, dependendo do prato, ele cabe aqui tranquilo, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos para os nomezinhos. Então, aqui, eu vou começar a ler o nomezinho das meninas. Vou desligar o barulho da máquina aqui, ó. E eu quero mandar o meu abraço, a minha gratidão, um cheiro... A todas as meninas que estão aqui na lista, que deixaram a sua cidade escrita ali pra mim. E a todos quantos têm visualizado o meu canal, têm deixado o like, têm compartilhado, têm se inscrito, têm deixado, tocado no sininho. A todos vocês também vai meu abraço. Aqui, o meu abraço vai pra Shirley, de Blumenau, Santa Catarina. Tereza Rocha, de Tupã, São Paulo. Raquel Moreira e sua neta, Alda Moreira, da Bahia. A Cláudia Oliveira, de Itaguai, Rio de Janeiro. Elenusa Margadona, de Ibitinga, São Paulo. Receitas da Tia Penha. Ziza Vieira, de Lemos, de Salto, São Paulo. Rosimere da Silva Sousa, do Maranhão. Lena Maria, da Lagoa dos Marinheiros. Anamir Azevedo, do Rio de Janeiro. Soeli Silva, de Itaiatuva, São Paulo. Margarida, do Ceará. Lindalva Lima, de Belém, do Pará. Edileusa Borges, do Piauí. Cláudia Aguete, de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Aparecida, de Araguaris, Minas Gerais. Margarida Maria, de Fortaleza, Ceará. Cacilda Martins, de Serquilho. Marilda Garcia, de Natal, Rio Grande do Norte. Maria Eugênia, de Fortaleza, Ceará. Rosineide Melo, do Recife. Maria Cristina, de Aracaju, Sergipe. Eliane, de Maracanau, Ceará. Maria de Lourdes, do Ceará. Zezé Paiva, do Rio de Janeiro. Zilda Lopes, da Zona Leste. Francisca Quaresma, do Piauí. Fátima Farias, do Rio de Janeiro. Vera Marcal, de São José, do Rio Preto, São Paulo. Maria Almido Santos, de Osório, Rio Grande do Sul. Josefa Lobo, de Canguaratema, Rio Grande do Norte. Valdete Majesque Barone, do Espírito Santo, Santa Tereza. Itamara Leal, de Chapecó, Santa Catarina. Antônia, de Guaíra, São Paulo. Ilza Garcia, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Eliane Souza, de Passos, de Minas Gerais. Wanda Ferreira, de Sinopes, Mato Grosso. Mariquinha da Penha, São Paulo. Hilda, de Oliveira Souza, de Cruzeiro do Oeste. Ana Dias, de Santos, São Paulo. Vera Lúcia, de Lavras, Minas Gerais. Karine, de São Luís do Maranhão. Bárbara, de São Paulo. Andréia Siqueira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Dilma Brito, de Montes Claro, Minas Gerais. Elenusa, da Cunha Martins, de Calcaia, Ceará. Maria Modesto, de Praia Grande. Cida Santos, da Cunha, da Bahia. Eliane Lopes, de Jequié, Bahia. Magdalena, de Magdala. Maria Cavalcante, de Cabo Santo Agostinho. Claudete Nascimento, de Curitiba. Eliane Paiva, de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. Ivone Arcanjo, de Santa Luzia, Minas Gerais. Neuza Maria de Oliveira, de Campo Grande, Minas Gerais. Edmécia Rocha, de Salvador, Bahia. Josemir Pereira, do Nascimento, de Paranatinga. Maria Pinheiro, de Vidadel. Sarapuí, São Paulo, interior. Maria Paulino, de São Paulo. Leibia Maria, de Campo Moerão, Paraná. Eugênia Façanha, de Fortaleza, Ceará. Elizabeth Giraldelo, de São Paulo. Maria Rosa, de Silvânia, em Goiás. Rosa Maria Barbieri, de Londrina, Paraná. Ângela Cacá, de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. Roseli, de São Paulo. Rita, de Cárcia e Adra Gomes. É a Rita e a Adra não deixaram a cidade. Jô Frutas, de Ponta Grossa, Paraná. Lindalva, de Baraúna, Paraná. Rosineide da Silva, de Águas Pretas, Pernambuco. Vera Lúcia, de Santo Amaro, São Paulo. Rosimere Baruel, do Rio de Janeiro. Silvânia Garcia, de Rondônia. Naíme, de Joinville, Santa Catarina. Maristela de Laje, Santa Catarina. Clarice, de Marília, São Paulo. Nilza, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Geralda Ferreira Queiroz, de Brasília. Edileuza, de Teresina Piauí. Gimenez, Conceição, do Rio Grande do Sul. Márcia Francisca, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vera Lúcia, de Xambiá, Tocantins. Elisa Gomes, do Maranhão. Jaqueline Tichman, do Recife. Rosivânia Chile, de Arapiraca, Alagoas. Rose, do Rio de Janeiro. Vera Lúcia, de Orilândia, Norte Estado do Pará. Graça, de Belforte Roxo, Rio de Janeiro. Cristina Alves, do Rio de Janeiro. Cleusa Almeida, de Bocaiúva, do Sul do Paraná. Madalena, de Campinas, São Paulo. Maria José Cavalcante, da Silva, de Sítio Novo Maranhão. Luzinira Pereira Campina Grande, Paraíba. Sônia Keller, de Franca, São Paulo. Manuela Lopes, de Portugal. Jânia Adriana, de Brasília. Maria José, de Campina Grande, Paraíba. Tereza Leite, de Cabo Frio, Teca. Soeli Mari, de Nova Odessa, São Paulo. Lili, de Jequié, Bahia. Cida Vieira, de Rolândia, Paraná. Patrícia Cavalcante, de Santana, de Parnaíba, São Paulo. Raquel Santos, da Silva, da Bahia, Vale do Jacirissá. Josefa Maria da Silva, de Canjamar, São Paulo. Cleir Margarida, de Santa Catarina. Marisa Silva, de Viamão, Rio Grande do Sul. Alzira Moretti, de São Paulo. Ana Piacim, de Nova Esperança, do Sul. Neuza Sabino, de Itacoacituba. Márcia Tavares, de São Paulo. Divani Alves, de Florianópolis, Santa Catarina. Eva Ferreira, do Rio de Janeiro. Márcia Vilar, de Seropédica, Rio de Janeiro. Luzia, do Cruzeiro, São Paulo. Tereza Pinheiro Fernandes, de São Paulo. Marilda Ângeles, de São Paulo. Maria de Fátima Silva Ferreira, do Rio de Janeiro. Rosa Maria, de Várzea Grande, Mato Grosso. Bete Rodrigues, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Josefa Maria da Silva, de Cajamar, São Paulo. Edna Penaves Floriano, de Campo Grande, Minas Gerais. Ananete Costa, de Goiânia. Neuza Santos, de Euclides da Cunha, Bahia. Dona Eden, de Itapevi, São Paulo. Maria Dias, de Tatuí, São Paulo. Maria Regolim, de Caçapava, Vale do Paraíba, São Paulo. Zilda, do Rio de Janeiro. Cleir Margarida, de Santa Catarina. Maria Cardoso, de Presidente Prudente. Maria Suzana, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Suzana, do Rio de Janeiro. Maria Mendes, de Rondonópolis, Mato Grosso. Alessandra Paiva, de Jundiaí, São Paulo. Edith Lara, de Valinho, São Paulo. Neuzeli, de Piracayá. Dionésia Carvalho, de Manaus. Lara Leite, de Atibaia, São Paulo. Maria Marlene de Souza, de Tabuleiro do Norte, Ceará. Valquira, de São Paulo, Capital. Eliane Muniz, de Cruz das Almas, Bahia. Ana Lúcia, de Minas Gerais. Arlinda, do Paraná. Luartes Luciana, de Iboterama, Bahia. Claudete Carpina, de Porto Velho, Bahia. Rosana Dorta, de Assis, São Paulo. Nilda Silva Santos, de Aracaju, Sergipe. Marcia Vieira, do Rio de Janeiro. Elenir Solange Barbosa, de Botucatu, Interior, São Paulo. Adriana Linschisky, de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Paulina Araújo, de Salvador, Bahia. Lúcia Lulu, de São Paulo, Capital. Lena Silva, de Belém, do Pará. Marina Lúcia Antônio, de Cidade de Piracayá. Raquel Santos, da Silva, de Mutuípe, Bahia. Emília Alves, de Região dos Lagos, em Iguaba Grande. Regina Silva, de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Aparecida, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eva Maria, de João Pinheiro, Minas Gerais. Maria das Graças, de Oliveira. De Aracaju, Sergipe. Adra Pedrosa, de Capanema, do Pará. Elane Barros, de Vitória, de Santo Antão, Pernambuco. Romilda Maria, da Borda da Mata, Minas Gerais. Janete, de Itainhaim. Soeli Martins, de Minas Gerais, Vale do Aço, Coronel Fabriciano. Elane Alves, de Fortaleza, Ceará. Ozibel, de Santo, de Santa Rita, Pernambuco. Nilza Reinovo Valério, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rosane, de Macaé, Rio de Janeiro. Maria do Carmo, Nova Petrópolis, Rio de Janeiro. Maria do Carmo, de Nova Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ilse Lima, de Morada Nova, Ceará. Marlene, de Pernambuco. Maria dos Santos, de Guaianazes, São Paulo. Roseli, de Guararapes, São Paulo. Everton Barros, de Uberlândia, Mato Grosso. Maria Garcia, de Jacobina, Bahia. Zenaide Martins, de Sabará, Minas Gerais. Mariane Gonçalves, do Rio de Janeiro. Genoveva Pereira Alandra, da Paraíba. Manuela Cristina, de Catalão, Goiás. Josi Furtado, de São José dos Campos, São Paulo. Andréia Raquel de Almeida, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ivone Castro Soleira, de Curitiba. Vilma Ferreira, de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. A todas vai o meu abraço, a minha gratidão e um cheiro forte. Gente, ficam com Deus. E o meu abraço até o próximo projeto, ok?